Música Mais um ano, mais uma vez estivermos aqui a cantar em As Janeiras, que é uma boa tradição, portanto manter esta tradição. Então, começámos com a Sersica, passámos pelos jovens e terminámos depois com os vários grupos corais dos centros de dia e das universidades sénioras do Conselho. Portanto, é uma bonita maneira de iniciar o ano, é uma maneira que nos afaga também o coração e por isso desejar a todos que seja um ano de sucesso, mas acima de tudo com muita saúde, que seja um ano de paz, de serenidade. E por isso é uma forma também de nos encontrarmos e de partilharmos também todos juntos estes bonitos sentimentos. Música